Parabéns! 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 E estou de volta para dar mais um vídeo de Dr.Totter! É o original! É o original! É o original! Olha um pouquinho! E o que eu gosto? Olha! Eu adoro! Dá a boa! A gente vai falar de mais rápido! Com o Papa! Tem o Papa! Não quero que eu me lembrei de todo mundo! Eu adoro! 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 Pense! Eu adoro! Eu adoro! Mas deixamos para lá! O que é isso? Bravo. Bravo. Você está vendo os palestinos aqui? Boa. Ah é uma... Galo, quem sabe o que é? Acontece uma série. Ou eles só participam assim, mas a maioria. Pegam a mão. Segundo oque. Música um bom um Vamos lá! Olha o Hanzo de Três Vamos lá! Nós testing, nós totalmente temas Mais que eu favorito Que nós testemnychos As vocês precisam de bi直álogos Só voltar agora Está tudo边chou Nós visualizamos ele Eu trouxe uns três Hum... Tchau, muito, gente! A gente vai se eu já passou. Se eu já fiz par療iacas. Olha só, canalizando a minha voz. Ah, minha voz tem ainda de ir pra mim, tá? Hahaha! A gente vai virar, ó, minha voz. Sabe o que é que eu sou a minha voz? A gente vai me ajudar a ouvir a minha voz. Eu já fiz um pouco. ah não 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 E aí Então, vamos lá E aí E aí E aí Ah, não, não, não. Ah, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. E aí 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 Não pode, não pode. Só que ele mora. Não pode, não pode. Vai lá. Boa, nossa, não pode entrar no vídeo. É legal. Tá bem, tá? Como eu disse, tudo. Calão, agora, Os Incred wszystos Vamos ao quê? Até assim. Tava assim. Tava assim. Sou e-vinte. Tava assim. $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ E aí 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 Eu não gostei do meu ponto de quando eu estou indo Estou indo Agora eu não tenho que jogar Eu não vou voltar Eu não tenho conta Eixo Vou comprar Eu não vou sair Eu não gostei e aí 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 e aí